Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helping Engenharia e hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês. Peguei DP, e agora? Essa é a pergunta que fizeram para mim em uma live que eu participei recentemente e a garota estava desesperada, como se fosse algo, o fim do mundo, a medida dela estava acabando porque ela tinha pego uma DP. Para quem pegou DP, para quem está nessa situação, fica aí o meu recado, alguns recados. Primeiro, ninguém tem direito de te julgar, não se preocupe com o julgamento de ninguém, só você vai saber os motivos que fez você pegar uma DP. Primeiro, você poderia ter tido um problema pessoal na época das provas, nas aulas, etc. Um problema profissional, você pode ter dificuldade naquela matéria, você pode realmente não ter estudado, ter relaxado, não importa o motivo, só você vai saber esse motivo, nenhuma outra pessoa sabe. Tem muitas pessoas que julgam e sequer sabem o que você está estudando. É muito comum, principalmente para quem está fazendo engenharia, pessoas de outros cursos falam assim, nossa, mas eu nunca peguei uma DP. Eles não têm a menor ideia do que é um curso de engenharia. Eles não têm a menor ideia do que é uma prova de cálculo, de física, de FETRANS, etc. Então, não se preocupe com o julgamento dos outros. Entra no ouvido, sai no outro. Descubra quais foram os motivos que te levaram a pegar uma DP. Analise você mesmo, o que foi que causou essa DP. Foram realmente esses problemas pessoais? Foi um relato da sua parte? Você não estudou? Você não estudou corretamente? Ou até mesmo foi um problema do professor? O professor deu uma matéria e na prova cobrou uma coisa que não estava condizendo com o que ele ensinou? Mas tenta descobrir isso. É importante você saber a raiz do problema. O que é que causou esse problema? Depois que você descobrir a razão, o motivo que você pegou essa DP, nada melhor do que você aprender. Você olha, vê, descobre o que foi que causou, então está na hora de eu aprender com isso. O que eu tenho que fazer para que no semestre seguinte isso não se repita? Se eu fizer do mesmo jeito, eu vou pegar a DP novamente. Uma coisa é um problema pessoal. Tento resolver aquele problema. Se não conseguir resolver ele, como que eu vou tratar esse problema no semestre que vem? Como que eu faço para lidar com isso e estudar ao mesmo tempo? Certo? Um problema profissional, etc. Se for uma questão de educação, poxa, eu não estava preparado para estar ali, eu não estudei, eu não estava preparado, tem que buscar ajuda em algum lugar. E seja verdadeiro na hora de você descobrir esse motivo. Não coloque culpa em professor, não coloque culpa em outras pessoas sem que seja verdade. Seja honesto. Seja verdadeiro com você mesmo. Descubra as verdadeiras razões de você ter pego a DP. Pode ser que a culpa seja a sua. O único que subliminamento é sua. Mas seja verdadeiro. Não fica de mimimi. Seja honesto. Não, 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 não. Se for uma culpa, se for uma suma, poxa. Não peguei DP porque mereci. Pronto, acabou. O julgamento seu, pronto, acabou. Você está ciente disso, não tem problema nenhum. Avalia se você estava preparado. Eu estava preparado para estar naquela sala de aula? Eu estava preparado para aprender integrais? Muito aluno pega DP, principalmente no primeiro semestre, porque ele não estava preparado para estar lá. O camarada está aprendendo limites e não sabe frações. Está aprendendo limites e não sabe potenciação. Está aprendendo integrais e não sabe derivar. Então, meu, analisa muito bem esse ponto. Porque aí você pode culpar o professor e a culpa não é dele. Ou você também se culpar e não descobrir a verdadeira razão. Não tem como você saber determinados assuntos se você não souber um assunto antes. É o caso de integrais. Não se sabe integrais se não souber derivadas. Então, veja se você estava preparado para estar lá. Se você não estava preparado para estar lá, procure ajuda. Procure, procure o quanto antes. Não adianta você chegar no semestre seguinte, passar por tudo de novo. Está lá, está aprendendo integrais. Vai estudar integrais porque vai cair na tua prova. E você não sabe derivadas. Não vai adiantar nada. Você vai levar pau de novo. Então, analisa muito bem isso e procure ajuda o quanto antes. Não deixe para a última hora. Se você deixar para a última hora, tudo vai se repetir. Agora, resumindo, pessoal. Tudo isso que eu falei, eu lembro que essa menina estava desesperada. E no meu ponto de vista, não há por que ter desespero nenhum. É só uma questão de você avaliar a situação, entender por que aquilo aconteceu e trabalhar para que aquilo não se repita. Basicamente, é como você andar de bicicleta. Se você pegar uma criança e colocar ela numa bicicleta, ela começar a andar e cair, pode acontecer... Tem inúmeros motivos que isso pode ter acontecido. Ela treinou antes de andar de bicicleta? Ela andou com rodinha primeiro? Não. Ah, então ela não tinha preparo para estar ali. Ah, não. Ela já andou. Tá, mas o que tinha naquele caminho? Tinha pedra? Tinha areia? Ela escorregou? O que aconteceu? Oh, escorreguei. Cai. Bom, levanta e continua. É isso que você vai ter que fazer. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tem outra coisa. Pronto, acabou. Uma DP é só uma DP. Tá bom? Desejo a você todo sucesso do mundo. Vai dar tudo certo. É só você correr atrás, estudar, ralar, que você vai continuar e vai se formar com muito sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri